Depois de estrear no boxe num duelo-exibição com a Celino Popó Freitas que chamou a atenção do país no início do ano passado, o humorista Vinderson Nunes já tem neste sábado seu terceiro compromisso na nobre arte, agora num torneio internacional de celebridades chamado High Stakes. Ele enfrenta o inglês youtuber King Kenny em Dublin, na Irlanda, com transmissão exclusiva do Combate e TV Globo. Conhecido como King Kenny, o próximo adversário do é youtuber que está se tornando popó popular nas redes sociais com vídeos de pegadinhas com seu irmão, que ele seguiu para mais uma fase da competição de boxe após ter eliminado MyMathNate. Vinderson estreou na competição com o nocaute sobre o polonês Felipek, em luta realizada no último dia 22 de abril, na Ovo Arena Wembley, em Londres, na Inglaterra. O influencer brasileiro alcançou a vitória no segundo hard, após acertar um duro golpe na região do fígado do seu oponente. Torneio internacional de boxe que reúne influenciadores e amantes da modalidade. Na publicação, os fãs do humorista elogiaram a preparação do piauiense e até provocaram o adversário divin. Bom, vamos ficando por aqui para continuar vendo mais novidades sobre a luta, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Já ia me esquecendo, deixa o like em nosso vídeo e comente quem você acha que vai ganhar.